Uh, 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 uh! Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas No tempo tica e taca devagar Põe o teu melhor vestido Brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca Só garoa E o ponto não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas O tempo tic-taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá, vem pra cá Do lado de cá, tem música, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá, vem pra cá Do lado de cá